No vídeo de hoje vou levar vocês para conhecerem o sítio onde eu moro, galera. Então, bora conhecer? Então, acompanha o vídeo aí! Fala, galera! Mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Arbiato e no vídeo de hoje, galera, eu vou estar mostrando para vocês aí o sítio onde eu moro. Vou fazer um tour completo aí. Muitos de vocês gostam de sítio, comenta aí. Então, como eu moro no sítio aqui, vou mostrar para vocês aí o sítio onde eu moro. Então, vamos começar, galera! Bora conhecer o sítio, hein? Vem comigo! Então, pessoal, aqui, como vocês já sabem, é a nossa granja. A gente tem um aviário aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui a granja. O Gustavo está ali trabalhando, ó. Vamos lá, hein? Vamos ver o que o Gustavo está fazendo, pessoal. Vamos comigo! O Gustavo está lá no final trabalhando, ó. Vamos lá falar com ele, gente. Aí, galera, vamos achar o Gustavo aí, ó. Ó, está lá dentro, hein? Ó, Gustavo, chega aí! Ô, galera, é isso aí, ó. Estamos na lida aqui, trabalhando na granja, hein? Ó, aí sim, hein? Só no serviço aí, ó. Preparando a granja para o próximo lote. E vamos que vamos! Mostrar o sítio aí para a galera, Gustavo. É isso aí, ó. Então, bom trabalho aí, Gu. Vamos que vamos! Aí, galera, eu estou aqui. Eu estou aqui no final da granja, né? Vou mostrar ali agora a parte da nossa casa para vocês. E vamos conhecer no sítio, hein? Vamos que vamos! Aí, pessoal, então, chegando aqui. De volta onde a gente começou o vídeo, né? Aqui, então, é a granja. E logo aqui é a minha casa, pessoal. Essa aqui é a minha casa. Ali em cima tem a garagem. Eu já vou mostrar para vocês. Aqui embaixo tem outra granja aqui no sítio, que é a do meu tio, né? E essa é a nossa. E aqui, ó, é a nossa casa, pessoal. Atualmente, eu e minha família moramos aqui nessa casa, né? Mas antes a gente morava em outra casa que tem ali embaixo no sítio. Vou mostrar para vocês como é que era a casa ali. Só que lá era frio, hein, gente? É uma casinha de madeira. Depois vocês vão conhecer, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês ali as minhas cachorras, hein? Aí, pessoal, aqui, ó, as casas da minha cachorra. O condomínio aí de casa, assim, ó. Tem até o meu gato Décio aí, ó. Olha elas aqui, ó. Essa daqui é a Tunica, né, Tunica? Esse aqui é o meu gato Décio, ó. Oi, Décio. Essa aqui é a Silvia, ó. Essa é a Simone, né, Simone? E essa daqui é a Elza, né, Elza? Ó, gente, curiosidade, ó, que a Simone e a Tunica são filhas da Silvia, hein? São maiores que ela. Olha isso, gente. E o meu gatinho aqui, ó. Mais pequenininho. E aqui, então, passando o portão é a nossa garagem aqui onde a gente guarda aí o Fuscão Foguete, a F-75 Carambola, até tem aí no canal, pessoal. Quando a gente construiu essa garagem aqui, ó, nesse vídeo aqui a gente mostrou tudo para vocês. E é isso aí. Essa é a nossa garagem aí. Aqui é a Roça de Milho, aí como vocês podem ver, ó. E é isso aí, pessoal. Agora vamos continuar aí, hein? Ah, pessoal, e aqui é a nossa piscina que vocês já viram aí no canal. A gente mostrou para vocês construindo ela, né? Foi uma grande realização de um sonho nosso aí. A gente sempre quis ter uma piscina e construímos, ó. Só que agora com esse frio a gente colocou até a capa porque quem que entra na piscina com esse frio, hein, galera? Nossa, não sei se a piscina mas daí ficou frio. Ah, não. Só esperando fazer calor agora, né, pessoal? E vamos descendo ali. Vou mostrar para vocês, então, aqui, descendo aqui no sítio, hein? Vem comigo. Aí, pessoal, e aqui, ó, aqui embaixo é a nossa antiga garagem, aí. Quem acompanhou aí o início do canal viu que a gente gravava bastante vídeos aqui, né, com fusca foguete. Aí depois foi aumentando, ficou pequena essa garagem e a gente construiu o barracão lá em cima, pessoal. Mas aqui, né, é a antiga garagem do foguete aí, ó. Ah, pessoal, e aquela sacada ali, ó, quem me acompanha no Instagram conhece bem que eu sempre mando um bom dia dali de cima para vocês lá no Instagram, ó. Então, é ali, ó. E olha quem está ali. Desce, você está aí em cima. Olha, gente. Ali, então, como eu estava falando, é o quarto do Gustavo ali, ó. Aquela porta. E o Desce está ali, ó. Cuidado, Desce. Vai cair daí, ó. E ali está as meliantes ali, ó. Só assistindo o vídeo, ó. Então, pessoal, bora continuar, hein? Vem conhecer o sítio. Ah, galera, aqui é um mandiocal, ó. Vou mostrar para vocês quem é de mandio. ó, que não tem cana. E olha o pé de abacaxi aqui. Vocês conhecem, pessoal? Olha aí que legal, hein? Olha lá, ó. Ali tem até um abacaxizinho, hein? Vou mostrar para vocês, ó. Vem ali, ó. Olha que bonitinho. E interessante que é da coroa do abacaxi, nasce o pé de abacaxi e da outra abacaxi, hein? Olha que interessante, gente. E vamos descendo aqui, pessoal. Ó, galera. E aqui, ó, é o pasto dos cavalos aí, né? Onde vocês sempre vêem a gente gravando vídeos aí, né? Com a F75 e tudo mais. E aqui, onde tem as casas mais antigas do sítio, ó. Aqui é a casa da minha avó. Ali é a casinha que a gente morava, ó. E aqui em cima tem a casa do meu tio. Ah, e aqui o Eduardo mora aqui, gente, ó. Vamos lá, vamos ver se ele está ali, ó. Eduardo? Oi, Ju. Oi, Eduardo. Eduardo, você está aí? Oi, Ju. Oi, Eduardo. Fala um oi para o pessoal aí. Oi, galera. Beleza? Aí, ó, esses são os cachorrinhos do Eduardo também, né? Fala para o pessoal como é que é o nome deles, Eduardo. Essa aqui é a Raquel e esse aqui é o Raul. Isso, é o Raul e a Raquel, né, Eduardo? Isso, né? Mostra para o pessoal o que a Raquel sabe fazer. Vamos mostrar para eles? Eu sou de fazer truque. Ó, então vamos mostrar para a galera. Vai lá. É que isso aqui que eu vou fazer truque com a Raquel. Ah, isso aqui é a comidinha para ela, né? Uns bifinhos. Aí sim, ó. Então vai lá, mostra para o pessoal. Olha, o Raul está aqui, né, Raul? Sim. Ó. Agora deita. Deita. Ó. Que inteligente, hein, Eduardo? Pula. Pula. Ó. Que top. Ó, ela é inteligente, hein, Eduardo? Dá gotinha. Ó, ela sabe da patinha? Agora você quer o melhor truque dela. Ah, então vai lá. Quer de cima ou quer de baixo? Quer de baixo ou quer de cima? Olha, ela escolhe. Que legal. E o Raul não sabe fazer, Eduardo? Raul não, mas comer ele come. Aí, ó. Aí, Raulzinho. Ele come. Aí sim, Eduardo. Gostei, hein? Ó, Raquel. Muito bom, ó. Já fala para a galera comentar aí o que que eles acharam. Gostaram da Raquel? Raquel é inteligente, né, Eduardo? Aí, galera. Se vocês quiserem comentar aí qual que pode ser o próximo truque da Raquel, daí eu faço também. Ó, aí sim, ó. Então, é isso aí. Valeu, Eduardo. Vamos continuar o vídeo aqui. Tchau, meu amiguinho. Olha os cavalos aí, gente. Os cavalos que são bem velhinhos, assim. Eles já têm mais ou menos uns 30 anos, assim. 28, 30 anos, ó. Aquele ali é o Canar e esse daqui é o Paraná, ó. Então, aí, ó. Eles ficam aqui no pasto, ó. Bem legal, ó. Eles são muito bonitos, esses cavalos, gente. Vai vendo, ó. Aí, galera, então essa casa aqui é a casa que a gente morava antes de, né, se mudar ali pra cima, né, na casa que a gente construiu. Aqui a gente morou um tempo, né, um tempo de construir a nossa casa ali de cima. Mas aqui, gente, nossa, ali embaixo, ó, ali atrás da casa é um brejo, pessoal. Nossa, e pensa no frio que fazia. Era época, assim, de mês de maio que a gente... Nossa, passou um friozão, a gente até girou e a gente passou um frio nessa casa, hein, nossa. Mas, tá aí, ó, ficou pra história, a gente morava aqui, foi muito legal, uns dias muito felizes aí com a minha família, gente. E aqui, ó, os cavalos estão que estão, ó, querendo falar no vídeo, né? Ah, canário, coisa linda. Então, seguindo aqui, pessoal, aqui, ó, é mais roça de milho ali, né, ó. Ali tem a represa, ó, o cavalo aí, ó, o canário tá seguindo a gente, né, canário? E aí, coitadinho. Ó, gente, aqui tem uns pés de chuchu, ó, quem conhece aí, ó? Ah, isso é bom, hein, ó. Pés grande de chuchu, hein, eles vão subindo assim, ó. Parece que não tem nenhum... Ah, aqui tem um chuchu, achei, ó, olha lá o chuchu, gente. Ai, ó, vai vendo aí, pessoal. Bom, hein. Aqui o sítio é assim, vocês sabem que é riqueza em natureza, assim, sítio é bom demais, né, pessoal? Já comenta aí se você gosta de sítio, hein. Ó, pessoal, então aqui tem uma represa aqui no sítio, ó. Olha aí, gente. Mas não tem peixe, não. A gente, até o dia que a gente foi pescar com o Fusca, a gente foi lá no lago do Rio Bounder, aqui não tem peixe, não, a gente ia pescar aqui. Mas a gente pescou lá, ainda pescou um peixinho bem pequenininho. Quem assistiu esse vídeo, ó, tá aparecendo aí, pessoal. Essa aí é a represa aí do sítio, ó. Bem bonita, né, pessoal? Então, é isso. Essa é a represa aqui do sítio. E vamos seguindo aqui, galera, ó. Isso aí, né, canário? Vamos que vamos. Aí, aqui tem tuia, né, pessoal? Paió, aí, ó. Aqui no sítio é assim. Vocês sabem, guarda onde guarda as ferramentas aí, né? As tranqueiras aí, ó. Sítio é assim, ó. E vamos seguindo aqui uma garagem, ó. Tem um barracão ali também, né, onde guarda os emprementos. Aqui o coxo dos cavalos, ó. Eu vou tratar dos cavalos aqui. Joga aveia, milho pra eles comerem. E é isso aí, pessoal. Vamos seguindo aqui, ó. Aqui um antigo galinheiro, ó. Olha aí, gente. Quem já esteve aí no sítio, ó? Mas hoje não é mais, né? Era muito tempo atrás, era um galinheiro. E aqui, ó, outra tuia, pessoal. E ali, ó, vamos chegando ali. Onde é o coxo dos cavalos beber água, gente. Vem dar uma olhada. Aqui, ó, é o coxo dos cavalos, ó. Né? A água fica minando aqui, ó. É água pura, hein, gente. Água da mina, ó. Coisa boa, né, ó. E aqui tem outro pasto pros cavalos, né? Outra parte. Tem uns eucalipes ali pra cima. E esse é o paraíso onde eu moro aqui, pessoal. Aqui é a casa da minha avó, gente, ó. Vocês podem ver que é de madeira. Essa casa aqui tem muitos anos. Coisa de... Mais de 60 anos essa casa aqui. Eu já até mostrei pra vocês num vídeo aí no canal. Casa de madeira boa mesmo. Madeira de peroba, meu avô falou. Isso aqui é bruto, hein, galera. Ali tem outra tuia, que antigamente era uma tuia de café, ó. E tá aí, ó. Pezinho de limão aí, coisa boa. Aí, galera, o vô acabou de chegar aqui, ó. Aí, ó. Oi, vô. Dá um tchau pro vídeo aí, ó. Tudo bom, vô? O vô tá quebrado com essa bomba aqui, ó. Ixi, hoje tava passando veneno. Passando veneno aciderado à cerca. Aí, vô. Mas tá certo. Agora já terminou. E mostrar pra vocês o Hulk, ó. Nós temos um cachorro aqui no sítio. Tô falando que nasceu. Isso é cuidado de um cobrado. É, você tava arrumando a cerca lá também, vô. É um negócio da trabalho, gente. Sítio é gostoso, mas dá trabalho. E ó o Hulk aí, gente, ó. Esse aqui é o Hulk. Nosso cachorro do sítio aí. Olha que sujeira. É, Hulk. Tudo sujo. Que coisa feia. Olha que bonitinho, gente. Eita. Ó a vó ali, ó. Dá um tchau pro pessoal aí, vó. Eu juro. Eu tô muito sujo. Tá bonita, vó. Um beijo. Tchau. O nono coia arroz. Eu guardava arroz aqui. Aí com os palos de PVC e a lata na beirada, assim, não sobe rato. Ah, é por isso que daí não sobe rato, vó. Aí, gente, que detalhe, ó. Por isso que tem essas latas aqui, esses palos de PVC, ó. Pra não subir rato, então, vó. Não sobe na tuia de jeito nenhum. Olha, que interessante. Aí sim, ó. Essa tuia é antiga também, né, vó. Foi o nono Vitória que fez. É o nono Vitória que fez essa tuia, ó. Aí sim, ó. Gente, aqui na casa da minha avó, na casa da avó e do vó, olha o tamanho das abobrinhas. Que tem aqui, hein, tudo colhido aqui no sítio, ó. Ô, louco, olha. Isso sim, produção, hein. Aí sim, ó. Então, galera, esse foi um pouquinho aqui do sítio onde eu moro, né. Vocês sempre comentam aí que queriam conhecer o sítio. Então, hoje foi um passeio aí pelo sítio. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem aí já morou no sítio também, ó. Já comenta aí que a gente vai estar lendo aí os comentários de vocês. Já deixa aquele comentário legal. E é isso, gente, ó. Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer aqui o sítio. Já deixa o like aí se você gostou pra fortalecer o canal. Já, né, se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos aí do canal. E eu já vou mandar os salvos aí pra vocês que pediram, ó. Queria começar mandando um abração aqui pro Clóvis Damião, que comentou aí, ó. Ele que é de Porto Velho, lá em Rondônia, ó. Aí sim, Clóvis, um abraço pra você. Valeu, hein. Um abraço agora pro Luiz Eduardo e pro irmão dele, que é o Ângelo Miguel, hein. Valeu por estar assistindo a gente aí. Um abraço pra vocês, hein. Um abraço agora pro canal do Zerepa, que comentou aí, ó. Valeu, ó. Um sucesso com o canal aí. Muito obrigada, hein. Um salve. Um salve agora pro Elvis Silva, que comentou. Valeu, Elvis. Um abraço pra você. Um abraço agora pro Daniel Maurício Bonfim, que é lá da Bahia. E pra todos os baianos aí. Ele pediu esse salve, então. Um salve pra você, Daniel. E um salve pra todos os baianos aí que me assistem. Valeu, galera. Um abraço agora pro Armando Luna, que comentou aí, que tá assistindo a gente lá do Japão, hein. Nossa, Armando. Aí sim, hein, ó. Obrigado por acompanhar a gente. Obrigado pelo comentário. Valeu, hein. Um abraço pra você. Um abraço agora pro David Hatz, que tem um canal que chama Hatch Hatz. Aí sim, ó. Sucesso com o canal aí, David. Valeu. E tudo de bom, hein. Um abraço. Um abraço agora pro Anderson Barreto, que mora em Macapá. E ele falou pra gente que tem uma F75 amarela, que é igual a carambola, hein. Aí sim, Anderson. Que legal, hein, ó. Deve ser bonito, então, hein. Valeu por mandar pra gente aí. Um abraço pra você, hein. E pra finalizar, um abraço aqui pro Alexandro Luiz, que é lá de Santos, lá em São Paulo, que é caminhoneira aí, ó. Valeu, Alexandro. Um abraço pra você, hein. E esses foram os salves aqui do vídeo de hoje, ó. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo aí. E eu vou ficando por aqui, então, hein. Valeu, galera. Então, é isso. Já segue a gente lá nas redes sociais, que a gente sempre tá postando por lá, né. Sobre o sítio aqui também. A gente sempre tá postando lá no Instagram, no Face. Então, segue a gente lá, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Já comenta aí se você quer ver mais coisas aí do sítio, né. Deixa aquele comentário, aquela ideia pra gente. E então, até o próximo vídeo. Eu espero vocês, pessoal. Então, é isso. Valeu. É nóis e fui! Tchau, 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 tchau.